Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E por Enrico, nada, tudo. Então como é que é? É fico, é fico, é fico, é fico, é fico. É hora, é hora, é hora, é hora. Um fico, um Enrico, Enrico, Enrico.